Bom dia, malta! Bem, vamos então começar! Malta, eu estou dormindo e são tipo 6 da manhã Eu nunca acordo tão cedo Mas pronto Hoje é o primeiro dia de New York Fashion Week Eu vou ao desfile de Lacoste E estou super entusiasmada Tirando da parte Vou para primeiro o meu creme hidratante Já tenho a minha roupa escolhida A minha maquiagem E o cabelo Neste momento estamos no hotel Soho Grande Hotel em Nova York E pronto, eu ponho sempre creme no percoço Para eu envelhecer no percoço Bem, agora que o creme já está seco Vou usar primer porque é que a maquiagem dura o dia todo Por isto eu vou usar este da Yves Morane Isto vem assim com um pincel Mas eu gosto de aplicar na mão E eu gosto imenso deste corretor Porque ele tem tipo assim uns brilhantinhos por dentro E é bem espesso Assim o cheiro dele é ótimo Para a pele Aquilo que eu vou fazer é usar Esta base da Marc Jacobs E esta da L'Oreal Vou misturar um bocadinho de cada Porque eu gosto imenso da cobertura desta E da duração também Mas Acho que se torna demasiado escura para o meu tom de pele Neste preciso momento Esta vai ser a minha rotina de maquiagem Para praticamente todos os desfiles Porque eu quero me focar aqui mais no cabelo também Esta luz de causa do banho é péssima Desculpem o cenário não ser nada de interessante Mas é que ainda não há luz suficiente para gravar ali ao pé da janela Que era o que eu queria E então tive que vir aqui para a casa também Ótimas notícias Esqueci-me de eu vou para o compacto Em casa Estou super entusiasmada Com esta semana do New York Fashion Week Basicamente Nunca pensei Mas é que eu nunca pensei Ir ao New York Fashion Week Na minha vida Nunca Tipo Nem no melhor fase Sabem Tipo A New York Fashion Week Tipo Nunca na minha vida vou Pois Aqui estou eu Para quem não sabe De manhã Eu sou uma pessoa que não fala Não falo O meu número O Gui começa logo Tipo E eu tipo Baby Não Não Cala-te Estou assim nessa fase um bocado chata Com as manhãs Estou a passar um bocadinho de laranja Assim Assim aqui Na minha conca E levo assim Um pouco para fora Eu gosto de sempre Mas sempre Usar laranja Nos meus olhos E em seguida Aquilo que eu vou fazer É Vou fazer uma coisa tão básica Quanto Um eyeliner Na verdade Eu trouxe dois eyeliners Que não sabia em qual leza Que havia de confiar mais Portanto Este da Sephora Está mesmo a acabar Mas eu trouxe-o na mesma Porque eu adoro E Este da Yves Saint Laurent também Eu acho que isto é a maquilhagem Mais fácil De fazer E que Dá a entender de género Humm Ela esforçou-se realmente Para fazer esta maquilhagem Só que não Bom Prosseguindo Não é verdade Já fiz aqui O Fiquinho do eyeliner Juro Eu acho que eyeliner As pessoas acham que não dá trabalho nenhum Mas Só o eyeliner é uma saco Bem Eu vou basicamente explicar Porquê que eu fiz eyeliner Eu como que me esqueci de pestañas vestiças Eu sinto muito mais Com o olho preenchido E com o respeito de pestañas vestiças Quando uso eyeliner Bom Já famísemos então Dos dois lados Desculpem Continuo a falar super baixinho Porque Para mim Vou agora aplicar Máscara de pestañas Vou usar esta Da Marc Jacobs Eu vou aplicar nas pestañas E Nas superiorzinhas inferiores E como vêem É muito melhor Ter o eyeliner Assim grosso Porque Que nos permite Que nos permite Puxar mais pelo rimele Porque não vou assustar a pálpebra Porque no momento A minha É sempre assim Em baixo Eu acho que Vou passar ainda Um bocadinho de sombra Daquele pudim Só para dar uma profundidade E quero tirar um bocado do excesso Do lápis Foi ficar mais branquinho Do lápis Aí está logo um toque assim Diferente Não me quero pôr muito Nem nada Portanto Vou pôr um bocadinho Engrosso sempre É esta parte aqui Do fim Se não vou ter demasiado Menino e eu não gosto Bem Vamos agora às três últimas coisas Que eu Vou fazer Na minha pele Para o bronzeador Que vocês já sabem Que eu adoro Este pincel está um pouco sujo Não acredito Estou com o cabelo branco aqui Chantíssimo E agora vou passar ao Blast Eu só vou trazer Basicamente Estes produtos Para cá Portanto Não adianta sequer A fazer muitos Get Radies With Me Porque não tenho mais produtos Só trouxe mesmo isto Senão a minha mala vinha A abarrotar Então estou a pôr um bocadinho Deleche assim Mais assim Aqui E De maquilhagem Estamos Ah, falta batom Como eu estou à espera De comprar cá batons Eu só trouxe Um batom Mas pronto Eu depois tenho que fazer Uma espécie de rolo Do gente Não é? A cor É 04 Já me perguntaram Há várias vezes Onde é que é esta atoa Quando eu estou a usar Por isso Espero que desta vez Adhem o número da cor E pronto malta É esta A maquilhagem Do dia Por isso Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo Já sabem Não se esqueçam de fazer like Subscrever o canal Deixem nos comentários O que é que vocês querem muito ver aqui do New York Fashion Week Um grande beijinho a todos E vamos nos vendo Já sabem Fiquem atentos às nossas redes sociais Eu vou agora arranjar o cabelo E já mostro o look final Beijinhos Tchau 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 Tchau